O adolescente Luiz Fernando da Conceição Melo, de 17 anos, morreu afogado na tarde deste domingo na praia do Tucunaré, em Marabá. Informações iniciais mencionam o possível mau súbito da vítima. De acordo com informações iniciais, a vítima estava na praia do Tucunaré, aproveitando o domingo, como fizeram centenas de banistas neste último fim de semana. Acontece que ele desapareceu nas águas do rio Tocantins durante cerca de 10 minutos. O corpo foi encontrado pelos bombeiros, que o trouxeram até aqui na orla de Marabá, onde foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal, às proximidades de um contêiner da polícia militar. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, porém a vítima já se encontrava sem os sinais vitais. Imagens divulgadas nas mídias sociais mostram o desespero da família após a constatação da morte de Luiz Fernando pelo corpo de bombeiros. O corpo do adolescente foi levado para o IML, onde passou por exames e já foi liberado para a família. O corpo do adolescente foi levado para a família.